Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre um chamado importante, é sobre elevar sua vibração. Eu vou contar um sonho que eu tive e é sobre controlar os seus pensamentos. Essa mensagem parece que é muito simples, mas é muito importante por causa do momento que estamos vivendo agora, um momento de transformação. E é muito importante elevar essa vibração. E eu vou explicar um pouco mais por quê. E nunca foi tão importante fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal quanto agora. Você deve estar percebendo isso. Você deve estar sentindo essas transformações acontecendo. Tiveram quantos eclipses importantes, quantas fases da lua é importante, lua azul, lua vermelha. E um monte de coisa que é preparando a gente. Há um chamado para essa limpeza também. Tem um monte de gente sentindo isso também, revendo energias antigas para conseguir se desfazer disso. Os sonhos estão ficando diferentes. Então talvez você esteja sentindo isso, talvez não. Mesmo se você não estiver sentindo no seu corpo, nas suas experiências, você deve estar vendo à sua volta as coisas acontecendo. Tem tido mais filmes, tem tido mais filmes... Está tendo obra no vizinho. Tem tido mais filmes sobre coisas espirituais. Até na Netflix você acha bastante coisas sobre desenvolvimento pessoal. Tem muita gente mais falando sobre isso. Porque estamos transformando. E isso não tem como não perceber. Até as mudanças que parecem que são ruins, que são violentas, que têm acontecido ultimamente. Tem vindo à tona esse lance de... Vamos trabalhar essa harmonia entre o masculino e o feminino. Estamos prontas para nos desfazer dessa energia que já nos serve mais. Vamos lembrar de elevar as vibrações e controlar os pensamentos. E para ilustrar um pouquinho sobre esse lance dos pensamentos, Eu achei legal contar um sonho que eu tive esses dias e que ilustra isso. Era assim, eu estava... Era um campo, né? Eu tinha as pessoas comigo. Eu estava demonstrando, mas eu não era professora. Era como se estivéssemos aprendendo juntos. É a mesma sensação que eu tenho aqui no canal, ou quando eu compartilho qualquer coisa. Que eu vou aprendendo e vou compartilhando. E é esse aprendizado mútuo. Então, eu estava no campo. Tinha uma linha, assim. Tinha dois... Dois lances. Duas barras, assim. Segurando uma linha. E aí, nessa linha, eu tinha um negocinho de madeira. Aí, eu pegava um negocinho de madeira, puxava para trás. E soltava. Na hora que eu soltava, o nosso treinamento era... Era um pensamento que vinha, assim. Você já... Você sabia o que pensar. É um pensamento que já é automático para você. Então, a gente pensava esse pensamento que é automático. E era um... Muitas vezes, não era um pensamento que é muito positivo, né? Simplesmente o pensamento que você já está acostumado a pensar. E aí, a gente pensava aquele pensamento. E aí, a madeirinha... Voltava. Enquanto ela estava rodando, assim, voltando. A gente ia sentindo energeticamente o que aquele pensamento que foi. Como que ele volta. E a mesma energia que a gente enviou, estava voltando e fazia parte da gente. Então, ele ia, voltava e, pux, fazia parte da gente. Aí, a gente estava aprendendo sobre isso. Como que o pensamento que você envia... Qualquer pensamento que você envia, ele faz parte de você. Ele vai e volta. Só que essa demonstração era para explicar que a gente está no controle. A gente que está enviando. A gente que está escolhendo o que pensar. O pensamento está tomando conta da gente. A gente não é o que a gente pensa. A gente está escolhendo o tempo todo. É que tem uns que a gente está mais acostumado a pensar e outros não. E é por isso que o trabalho de desenvolvimento pessoal, de prestar atenção nos pensamentos, é importantíssimo agora. Porque a gente está precisando. A gente está sendo chamada. Tem um chamado muito importante e muito urgente de elevar a vibração como um todo. Se você não estiver trabalhando em elevar a sua vibração, isso vai ser feito por você e não vai ser muito bom. Não vai ser muito confortável essa sensação. Então, é melhor ir trabalhando. É importante ir trabalhando agora por você. Para você estar cada vez mais pronta para ter essa sua energia elevada, essa transformação acontecendo, tá? E aí, a gente começou com esses pensamentos que eram os automáticos, né? Aí a gente entendeu. Nossa, como que faz parte de mim? Via, puf, ficava na sua energia. Transformava em você, uma parte sua, toda vez. E a gente foi fazendo isso e sentindo. Aí, a gente testou, agora vamos testar com pensamentos que a gente pensa sobre outras pessoas. A gente fez isso e aí criticava. Sabe essas críticas que sem querer acontecem automaticamente? Que você vê uma pessoa e você julga alguma coisa. Você pensa, pensamento, né? Você pensa alguma coisa sobre aquela pessoa. E aquele pensamento também, tchum, voltava e ficava para a gente. Então, para a gente entender que todos os pensamentos, se são desrelacionados, se são sobre você ou se são sobre outra pessoa, ou se é crítica ou se é uma coisa boa, ou se é focando... Sabe, qualquer pensamento que você jogou, ele volta para você desse jeito. Ele começa a fazer parte de você. Não tem o seu pensamento, a coisa que você envia para o universo, esse seu pensamento sobre o que você pensou, ele nunca vai e vai bater em outra pessoa. A energia, só se a outra pessoa estiver respondendo sobre aquela coisa que você falou com o pensamento dela, e aí esse pensamento volta para ela. Então, o que você joga sempre volta para você, não vai para outras pessoas. Tá? Então, só para fechar, controle seus pensamentos. Esse é o chamado especial, importante. Preste atenção nisso. Porque as coisas estão transformando agora, cada vez mais, cada vez mais rápido. estão vivendo uma fase que é muito legal, muito bonita. E por isso que está vindo muita gente também. Você deve ter percebido que está vindo... Tem um monte de gente grávida, cheia de neném por aí. Então, está todo mundo aqui prestando atenção. O que vai acontecer? Olha que bonita essa transformação que está acontecendo. Então, estamos vivendo um momento muito importante agora. O que você pode fazer para elevar a sua vibração? Vibre alto, foque na beleza, nas suas qualidades. Respeite e aprecie a jornada do outro. Trate a todos à sua volta com amor. Tudo que você emana, tudo que você pensa, volta imediatamente para você. Controla isso. Medite, faça o trabalho, faça o trabalho de desenvolvimento pessoal. Leia, caminhe, faça yoga, plante, estude, anote sonhos, limpe a energia, tira as coisas que não te servem mais fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mantenha os relacionamentos saudáveis, se afaste dos que não te fazem bem. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Me diz se você tem percebido essa transformação, se as coisas estão acontecendo de um jeito diferente para você, se você está sentindo essa limpeza, ou se você está sentindo essa necessidade de trabalhar mais em você ultimamente. Lembra que você merece amor, e que o mundo precisa de mais amor, principalmente agora. Esse é o seu chamado. Cuide-se bem, faça questão de se sentir bem. Todos somos um. Não esquece. Até a próxima. Tchau.